Eu vi um saco, na beira do rio, de camisa verde, sentindo frio. Não era saco, nem perereca, era uma criança, só de cueca. Eu vi um saco, na beira do rio, de camisa verde, sentindo frio. Não era saco, nem perereca, era uma criança, só de cueca. Eu vi um saco, na beira do rio, de camisa verde, sentindo frio. Não era saco, nem perereca, era uma criança, só de cueca. Mamãe, que me amou desde o início Na barriga deu abrigo Me fez parte de você Mamãe, acordou pra eu dormir Mesmo exaustra estava ali Por mim nunca fraquejou Hoje canto esta canção Pra mostrar minha gratidão Mamãe, me ensinou a caminhar E também a levantar Quando errei o meu caminho Mamãe, quando eu me irritei Sem motivo eu chorei Só você que me entendeu Hoje canto esta canção Pra mostrar minha gratidão E amor Mamãe, me desculpe se temei Com seus ensinamentos sei Que serei alguém melhor Mamãe, um dia eu vou crescer Quero ser igual a você Um alguém especial Hoje canto esta canção São pra mostrar minha gratidão E amor Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus casinhos ele se esca ao chão Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca ao chão Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca ao chão Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Um minhoquinho faz ginastiquinha Duas minhoquinhas fazem ginastiquinha Deis minhoquinhas fazem ginastiquinha Deis minhoquinhas fazem ginastiquinha Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhoquinhas fazem ginastiquinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.